Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que é por aqui, graças a Deus tá tudo bem. Então, hoje eu vou iniciar mais um vlog, eu vou passear um pouquinho, não vou ficar só dentro de casa. Porque quase todos os vlogs eu tô em casa, né, fazendo alguma coisa. Hoje eu vou passear também. Eu vou lá ver se eu troco o presente do meu marido, porque hoje tá fazendo sete dias, eu vou trocar a camiseta dele. Porque sábado não deu pra gente ir. Mas daí eu vou ver se eu vou no mercado também, porque tem que comprar pão, geléia, essas coisas que sempre acabam, né. E vou ver se eu vou achar a uvinha da Luna, porque aquele dia que a gente foi no sábado eu não achei, só achei um pouquinho. E também já foi um pouquinho. Mas então é isso, eu vou levar vocês com a gente pra passear um pouquinho. Mas então é isso, até daqui a pouquinho. Eu já mamou, não vou passar tanto então. É, quase três horas. Eu comprei um vestidinho, depois eu mostro pra vocês. Que cor que é essa aí, Luna? Você quer sentar aí? Que cor que é? Azul? Tá arrumando aqui, gente. O que tá fazendo? Luna. Meus amores, cheguei já em casa. Eu vou mostrar o que eu comprei no mercado. Não foi muita coisa, mas é coisa assim, você tem que comprar. É, assim, toda semana quase tem que comprar, né. Que é uva, bolacha, às vezes acaba, pão, geleia, essas coisas quase sempre faltam até o final do mês. Ainda tem uma semana e pouquinho. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Comprei uma barrinha de chocolate. Adoro essa aqui por causa dos confetinhos. Comprei pão, porque tinha acabado. Comprei bolacha, pra Luna, que ela gosta de leite. Comprei biscoito e uma geleia. E a uva da Luna e banana e tomate. E um coco também, mas não tá aqui. Meus amores, agora a gente vai ir lá na casa da Sara, mamãe da Melissa, que tá gravidinha, que eu sempre falo no canal. É o presente, vamos lá levar o presente da Melissa? Vamos. Vamos lá. Vamos ver se ela tá lá, né, gente, porque eu nem avisei, mandei mensagem, ela não respondeu. Vamos lá levar, porque não deu pra gente ir, fala. Não deu. A Sara, gente, que não veio aqui na casa dela, nos trouxe presente, fala pra Luna. Olha lá, olha lá, mostrando o dentinho. Olha lá, que coisa mais linda, eu tô apaixonada com o dentinho dela. Não, oi, gente. Olha lá, fala oi. Olha que bonitinho. Oi. A Luna adora brincar de massinha, gente, adora, me pede. Mas ela jogou tudo no meu chão, vocês não tem noção como é que tá. Eu não limpei a casa hoje, porque eu saí, e depois que ela jogou a massinha, eu não limpei. Então, ó. E é tão cheirosa. Ai, tô. Cadê a outra? O vestido que eu troquei, na verdade, você lembra daquela camiseta que eu tinha comprado pro meu marido de presente de aniversário? Bom, eu fui lá pra trocar, não achei nenhuma que eu achasse bonita. Daí eu fui, peguei nesse vestidinho, porque eles não devolviam o dinheiro, né? Daí eu peguei nele, que vocês acharam. Achei tão bonitinho, ele ficou lindo no meu corpo. Ó. Ele ficou por vinte e nove reais. Acabou pra cá, sumiu! Achou? Cadê pra cá? Vou pra cá? Vou. E agora? Acabou. 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 Acabou pra cá, mimil? Acabou pra cá, mimil? Acabou. Então fecha o olho. Não. Mimil? Não. Oi, meus amores. Agora já tá bem de noite, já são quase três horas da noite. Acho que não é quase dez horas mesmo. Eu vim falar que eu comprei, que eu beijando e falei, comprei esse chá aqui de sálvia. Uma amiga minha falou que é bom pra secar o leite que ela tomou e realmente secou. Eu paguei R$5,90 nele e fiz o chá pra eu tomar. Já tomei um pouco, coloquei açúcar, mas é bem ruim, sabe? Mas vamos ver se vai ajudar a secar, porque eu tô sentindo muita dor na mama. Muita dor, porque tá muito cheio. Eu achei que tivesse diminuído, sabe? Por eu dar mamar só na madrugada. Eu cheguei e falei assim, ah, não vai ter dado nada, vai diminuir. Eu não vou sentir tanta dor, mas eu senti. Eu vou falar em um vídeo separado. Mas, então é isso. A Lulu já dormiu, ela tá bem estressadinha. Eu não sei o que tá acontecendo. Fui dar mamar pra ela, não tava querendo muito. Não sei se é a mamadeira, eu não sei o que tá acontecendo, mas ela tá brava. Gente, eu ganhei dois vidrão enormes. Eu até postei lá no Instagram, perguntando pra vocês no story. Se você não me segue, segue lá, eu já li que eu tô corta. O que que eu fazia com eles? Eles são bem grandão. Ou eu faço de EVA, pinto, não sei. Ou eu faço ele de crochê. Mas de crochê eu tenho que comprar as coisas. Vamos ver. A minha cunhada fez, gente, a coisa mais linda do mundo. Depois que ela terminar, eu vou filmar pra vocês. Preciso mostrar pra vocês. Lindo. Olha o vidro, como é que tamanho que é. Eu tô pensando em pôr bolacha. Porque eu não tenho vidro pra bolacha mesmo, pra torrada, essas coisas. Eu deixo só pra isso. Vou mostrar pra vocês. Ignora a bagunça estar aqui, mas olha o tamanho do vidro, ó. Bem enorme. Dá pra pôr muita bolacha. Eu tava pensando em fazer ou de crochê ou de EVA, não sei. São dois vidros. O que que vocês acham? Deixa eu sugestão aqui embaixo. Olha, boa noite, gente. Boa noite. Quero ir pra papar agora. Agora eu vou papar. Boa noite. Agora a mamãe vai soltar. Eu pergunto. Eu vou se ar de maricada. Né, moça bonita da mãe? Olha, boa noite, gente. Boa noite. Dá pra papar ela? Né, Buzu? Gente, vocês são assim também? Eu ia deitar pra descansar e dormir. Minha aluninha tá até brava ali no berço, que ela tá querendo muito mamar hoje. Não sei o porquê. Aí eu resolvi limpar a casa. Eu vou varrer a casa com um pano já, pra sair mais limpo. Eu até percoi as coisas já aqui, ó. Vocês conseguem ver até aqui, ó. E vou ver se eu consigo passar um paninho assim na casa, pra dormir mais sossegado, dormir com o chão limpo. Porque a Luna foi chupar uva, jogou tudo pro chão, mas tá grudendo, gente. Mas tá grudendo, tá até desgosto pisando no chão. Mas agora eu vou ver se eu limpo aqui. E já já eu venho aqui dar um tchau pra vocês. E se eu vou logo vai ser curto. Porque teve vários vlogs longos, dessa vez vai ser curtinho. Mas então é isso. Vou ver se eu consigo terminar de dar uma passadinha de pano aqui. Vê se seca logo, pra eu deitar aqui com a Luna, porque... Tomar um cafezinho da manhã. Nenê tá ali já. Já uns 7, quase 7 e meia. Ela já acordou. Acordou 6 e meia. Meus amores, eu vim aqui pra encerrar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Se gostou, já deixa o gostei aí. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que eu posto. E vamos falar dessa quarta noite da madrugada do desmame. Gente, a Luna dormiu. Ela acordou, era meia-noite e 40, mais ou menos. Aí ela recusou a mamadeira. Eu fiquei tentando, ela ficava brava. Eu tentava, ela ficava brava. Até a hora que ela pegou, gente. Aí ela pegou, ela dormiu da 1 às 6 e meia. Direto, sem acordar. Fazia muito, muito tempo que eu não dormia tanto assim. Nossa, eu tô tão feliz, hein? Tô tão feliz. Tô até mais leve. Porque eu descansei. É muito bom, gente. Se você tá desmamando força aí, você vai conseguir. Eu consegui, você vai conseguir também. É muito difícil. Dói mais na gente do que neles. Pode ter certeza. Você vai conseguir. Você é forte. Mas então é isso. Um super beijo. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.